Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu voltei para falar de mais um Santo do Dia. E o Santo do Dia de hoje é São Juan Diego, que traz uma história muito bonita de vida. Vamos aprender comigo? São Juan Diego nasceu na cidade do México em 1474. Olha, há muito tempo! Ele era um índio nativo. Ele era um índio de baixa casta, quer dizer, não era favorecido economicamente, do Império Asteca. Ele era um homem muito bondoso. Ele trabalhava no campo e fazia esteiras de palha. Olha que legal! Ele era casado, casado com uma moça. Mas aconteceu um fato muito importante que mudou toda a sua vida. Foi a chegada dos padres franciscanos por lá. Ele, então, São Juan Diego na época, né? Ele se converteu, ele e sua esposa. Ele passou, então, caminhar todos os dias para rezar. Ele rezava muito. Rezava, ele era muito piedoso. Mas, em 1529, a sua esposa faleceu. Ele foi, então, morar com o seu tio, que morava um pouco mais distante do local que ele gostava de rezar. Todos os dias ele andava muitos, muitos, muitos quilômetros, um espaço muito grande para poder chegar neste lugar que ele fazia as suas orações. No dia 9 de dezembro de 1531, aconteceu uma coisa muito importante. São Juan Diego estava caminhando, indo para fazer as suas orações, quando ele presenciou a aparição de Nossa Senhora da Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe apareceu para ele e pediu para ele que falasse com o bispo da região para construir uma capela, uma igreja em homenagem a ela. São Juan Diego foi até o bispo, mas o bispo não acreditou na história que ele contou e pediu para ele provas concretas desta aparição. São Juan Diego ficou muito triste com isso, mas Nossa Senhora não desamparou ele, não. Apareceu de novo, consolou ele e pediu para que ele pegasse umas flores, umas rosas, num lugar que estava todo coberto de gelo e levasse essas rosas até o bispo. São Juan Diego foi aonde Nossa Senhora disse e realmente ele encontrou rosas lindas nesse local que estava coberto por gelo. Ele pegou as rosas, colocou em sua túnica e foi até o bispo. Quando chegou lá, ele abriu a sua túnica, as rosas caíram e a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe estava estampada nas suas vestes. Olha que coisa mais linda. O bispo, então, acreditou nele, acreditou que ele estava falando a verdade e construiu essa igreja. São Juan Diego, então, passou a morar do ladinho da igreja e ele rezava, rezava, rezava muito. Ele deixou todos os seus bens, as suas terras com o seu tio e passou a viver somente de oração e espalhando para todo mundo o que havia acontecido com ele, a aparição que ele tinha presenciado. Essa coisa tão linda, né? Essa experiência tão linda que ele vivenciou e foi escolhido, né? Para vivenciar. São Juan Diego, então, faleceu aos 64 anos. Isso mesmo, ele faleceu aos 64 anos e foi canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II. Olha que história bonita de vida. Ele acreditou, fez o que Nossa Senhora pediu para ele, presenciou a presença, viu a presença dela. Foi uma vida muito abençoada e uma vida que a gente pode tirar muito exemplo dela. Ele sempre foi honesto, sempre foi orante, sempre foi perseverante e sempre acreditou muito na nossa mãezinha do céu. Vamos seguir, então, o exemplo de São Juan Diego e que ele rogue por nós. Um beijo, crianças. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.